Olá, boa tarde. A gente começa falando de uma grande confusão para o motorista que pega Raposo Tavares. Quem saiu cedo de casa hoje para ir trabalhar, deu de cara com isso aí. Um baita congestionamento ali no trecho perto do Seasa, no sentido de quem sai da região do Campus 2 da Unoeste e vai para o bairro Ana Jacinta ou para o centro de Prudente. Isso aí é tudo resultado de obras que estão sendo feitas aí na rodovia. Acontece que pelo que se vê nas imagens gravadas hoje pela manhã, o motorista não sabia muito bem o que estava acontecendo. Sinalização até existe por ali, mas olha só o que aconteceu. Teve até acidente no meio desse trânsito todo. Não houve feridos, mas três carros foram batendo um atrás do outro. O SPTV conversou com motoristas que ficaram presos no meio de toda essa lentidão logo cedo, logo de manhãzinha. Tá difícil, hein? Tá difícil chegar no serviço. Complicado, né? O trânsito ficar parado, atrasa todo mundo. Acaba atrapalhando. Há bastante. Esse dia colocaram olho de gato ali, eles se arrependeram e trocaram por outro material para diminuir a velocidade do trânsito. Só que assim, as obras têm que ser feitas com planejamento, né? E não com pressa para fazer de qualquer jeito. Atrapalha o horário, a viagem fica mais demorada e muito atrasada. Complica, né? Chega atrasado, já perde a hora, o patrão reenche o saco. Olha, hoje tá complicado andar aqui, hein? Essas obras aí tão complicando o trânsito. Mas é... Chegar mais cedo no serviço tá complicado. Tá difícil, mas ainda bem que o chefe é compreensível. Tem que ter um chefe bem compreensivo mesmo, né? Quem passa pela capital paulista ou por grandes centros pode até estar acostumado, nem reclamaria dessa lentidão. Só que quem vive aqui no Oeste Paulista, vive nesse trânsito nosso aqui mais tranquilo, estranha uma situação como essa. Ao vivo, a Catiucia Reis fala agora pra quem pretende passar nesse momento pelo trecho em obras da Raposo Tavares. Catiucia, boa tarde pra você. Como é que tá a situação aí agora? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Molino. Boa tarde também pra quem nos assiste. Bom, como você disse, eu estou exatamente aqui bem pertinho das obras que estão causando tanto transtorno pros motoristas aqui na Raposo Tavares. Eu vou pedir pro repórter cinematográfico Cláudio Ferreira ir com a imagem, mostrar certinho. Como a gente pode ver, tem bastante homens trabalhando na pista, tá? Máquinas, homens. A rodovia está bem sinalizada. Dá também pra perceber onde, perto das obras mesmo, nas máquinas, dos homens, tem a pista, as pistas estão interditadas, tá? O motorista tem que ficar atento a isso. Pistas interditadas nos dois sentidos. Eu estou aqui há mais de uma hora e o que deu pra perceber neste tempo é que o movimento, o trânsito é lento. Em alguns momentos chega a fazer um congestionamento, principalmente quando caminhões, veículos grandes passam por aqui. No mais, é só um pouquinho de atenção ao motorista mesmo. Pedir que quando estiver chegando a presidente prudente, siga, respeite. A ideia dessas obras é implantar barreiras de segurança que seguram, que separam o tráfico de veículos. De acordo com a Carte, que administra o trecho, essas barreiras seguem até presidente Epitácio. Mas as obras aqui no trecho da Raposo Tavares, no trecho urbano principalmente, devem seguir até amanhã. Então, olha, Carla, Murilo, é preciso atenção mesmo ao volante. É o que a Carte, todo mundo pede. É um pouquinho de paciência quando estiver chegando aqui perto do trecho urbano da Raposo Tavares. Principalmente no sentido capital. Exatamente, Catiú. Se a gente reforça, então, o alerta aos motoristas, assim como um passou pela nossa equipe ali agora, buzinou. Às vezes observa o que está acontecendo às margens da rodovia, como uma reportagem, por exemplo. Ou então as obras. Não pare para observar, não desvia a atenção. Você que está passando pela estrada, né? É preciso ter paciência, né? Passando por um trecho assim, claro que existe congestionamento. É preciso ter paciência, reduzir a velocidade, porque todo cuidado é pouco. Qualquer segundo de desatenção pode, sim, aí gerar um acidente, como nós vimos nas imagens, né, Carla? É isso mesmo. Obrigado, Catiúcia. De nada.